Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. O idoso está cada vez mais vulnerável à prática da violência. População obesa aumentou 8% do Brasil. Emopa incentiva a doação de sangue. Na capital paraense, o E-Social. A televisão brasileira será exclusivamente digital até 2023. Hoje é quinta-feira, 1º de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de violência. O aumento da expectativa de vida da população brasileira é uma resposta positiva aos avanços tecnológicos e da medicina. Viver na chamada terceira idade exige prática de qualidade de vida e segurança. Contudo, o idoso está cada vez mais vulnerável à prática da violência. O em cada seis idosos é vítima de algum tipo de violência em todo o mundo, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, o sistema de garantia dos direitos da pessoa idosa é amparado por diversos documentos legais. O idoso hoje, melhor falando da melhor idade, a pessoa da melhor idade, está protegido através do Estatuto do Idoso, que é a Lei nº 10.741, estatuída em 2003. Esse ano, em 2018, vai fazer 15 anos da sua existência. E é sempre bom a gente ressaltar que essa lei veio garantir direitos básicos, primordiais, sobretudo à saúde, à integridade física, ao respeito, à dignidade da pessoa humana e também à liberdade do idoso, que tem que realmente estar bem estabelecidos e protegidos nesse Estatuto, que é de grande importância para o convívio social dessas pessoas que hoje estão na melhor idade. As violações mais comuns são a negligência, a violência física ou psicológica. O Estatuto do Idoso veio justamente tipificar alguns crimes, ou seja, veio especificar alguns crimes inerentes à pessoa idosa. Um deles é exatamente expor a perigo. É um dos crimes que eu ressalto que tem uma penalização maior, que pode chegar, inclusive, de 4 a 12 anos, se essa exposição ao perigo causar a morte. Então, é importante ressaltar que o Estatuto do Idoso, ele tipificou, ele criou, ele normatizou esses crimes, não obstante também da aplicação do Código Penal, que é o regramento geral dos crimes, que também pode ser aplicado de forma subsidiária. O desrespeito à pessoa idosa ocorre também nos transportes coletivos. Na capital paraense, duas idosas foram vítimas da violência no trânsito. Não se chama até normal, né? O Brasil não está preparado para receber a quantidade de pessoas idosas que está surgindo agora. E cada dia mais vai surgindo, né? Eu acho que tem que haver um investimento, tanto faz do governo público, como as pessoas mesmo, né? Dos coletivos para receber essa população. Hoje, eu, amanhã, muitas pessoas, né? É terrível porque as pessoas, eu trabalhando também, eu trabalhava em restaurante, quando eu vinha de lá, cansei de ver os motoristas não pararam para os idosos, eles passavam direto. Então, isso é horrível, né? A gente acha que é uma discriminação muito grande. Isso é muito sério, viu, moço? Porque isso tem acontecido. Quantas vezes que eu fico na parada, eles passam, vão embora. Eu acho isso uma falta de respeito pelos idosos, achando assim que eles não têm pai, não têm mãe, idosos, e que até mesmo não vão chegar a esse ponto. A melhor medida nesses casos é levar para a autoridade policial, levar para o Ministério Público, porque atinge aí, quando o motorista queima a parada, ele desrespeita. Quando ele desrespeita, ele descriminaliza. E o primeiro artigo, que é o artigo, se não me engano, 99 do estatuto, ele fala exatamente sobre a discriminação do idoso. E ele está cometendo esse crime, inclusive esse crime é punível de um ano, com detenção de dois meses a um ano, nesses casos em que ele descriminaliza o idoso. Em nota, a CETRANSBEL informou que as empresas operadoras do sistema de transporte de passageiros realizam de forma periódica cursos de reciclagem e aprimoramento de motoristas e também de seus cobradores. Outra reclamação constante é sobre o descumprimento da Lei nº 9.216, de 25 de maio de 2016, que torna preferencial todos os assentos de ônibus ou de qualquer meio de transporte público no município de Belém. Poxa, um dia de respeito muito grande, principalmente os lugares que são reservados a eles. Muitas das vezes, muitos rapazes novos, moças, não cedem esse lugar aos idosos. Eu acho que a fiscalização está muito baixa, tem que haver uma maior sensibilidade, responsabilidade somente da parte dos jovens, para ceder lugar aos idosos. A lei diz que a partir dos 65 anos, essa gratuidade é obrigatória e facultativa a partir dos 60 anos, de acordo com cada legislação municipal. E aí fica a critério de cada município legislar sobre essa faculdade. Mas ressaltando que a partir dos 65 anos, há essa obrigatoriedade na gratuidade dos coletivos. Com relação aos índices estaduais, é da mesma forma. Cada empresa tem que, obrigatoriamente, reservar 5% dos seus assentos para atender justamente os idosos. Qualquer pessoa pode denunciar maus tratos à pessoa idosa através do Disque 100, canal da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. A partir desse momento, qualquer pessoa que lesar o idoso dentro da sua moral, dentro do seu psicológico, da sua integridade física, ela está sujeita ao Estatuto do Idoso, às penalidades que o Estatuto do Idoso prevê. E qualquer pessoa, qualquer cidadão, ele pode denunciar ao Disque 100, que é um número que foi criado pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que recepciona essas denúncias. Assim como também qualquer pessoa pode acionar a autoridade policial, o delegado de polícia do seu bairro, da sua região, e também ao Ministério Público, que são os dois órgãos públicos que são prioridades na defesa do Estatuto do Idoso. E agora vamos falar de trânsito. Dois caminhões colidiram nesta quarta-feira na BR-010 entre o Lianópolis e Paragominas, no sudeste do Pará. O impacto foi tão forte que as cabines dos veículos entraram uma na outra. O acidente envolveu um caminhão boiadeiro com placa de castanhal e um caminhão tanque de gás com placa de limeira, em São Paulo. Os veículos se chocaram e houve uma explosão. O motorista do boiadeiro ficou preso às ferragens e morreu carbonizado. O condutor do outro automóvel está internado em estado grave no hospital de Lianópolis. E agora o assunto é saúde. Nos últimos dez anos, a população obesa no Brasil aumentou mais de 8%. O Ministério da Saúde estima que um em cada dez brasileiros está obeso. Para reverter ou evitar essa condição, cresce a procura por academias e alimentação saudável, principalmente nesta época do ano. Passado o período de confraternizações e de festas de fim de ano, tem muita gente assim, correndo para reverter o prejuízo. E nessa época, os consultórios ficam lotados pelo peso da consciência, muita confraternização, entendeu? Aí viagens, aí foge da academia, e aí os consultórios ficam lotados. Mas o importante é entender que a gente não pode parar. Mesmo que a gente fuja um pouco da nossa rotina de alimentação, mas depois a gente precisa retornar. Porque a gente não vai fugir do nosso convívio social. Sempre tem aniversário, sempre tem festa, férias. E aí o importante mesmo é dar continuidade. No treino e na alimentação, claro, com responsabilidade. E como início de ano é tempo de recomeço, tem quem queira recomeçar menos sedentário. O que faz com que a procura por academias nesta época do ano seja ainda maior. De início, a pessoa tem que começar com poucas cargas, né? E execução de exercícios também. O professor sempre tem que estar atento na execução do exercício, que o aluno for fazer no caso, né? E em relação às cargas também. Sempre tem que começar devagar. A frequência do aluno, se ele for iniciante, pode ser três vezes na semana, tá? Agora se você já for uma pessoa que já tem um conhecimento, um pouquinho mais, pode estar vindo todos os dias, até mesmo por questão de adaptação de treinos e exercícios. A Bruna também é iniciante. E desde a primeira semana de janeiro que ela está assim, pegando pesado para ter um 2018 mais saudável. Meu objetivo aqui na academia é perder peso e ganhar massa. E eu estou me sentindo muito incentivada, né? Ela sabe que só a academia não é suficiente. É necessário reeducação alimentar. Eu intercalo com a alimentação, né? Porque para a gente adquirir um resultado, a gente precisa intercalar na alimentação. E assim, eu procurei uma nutricionista, ela fez a minha dieta e estou na academia também. Estou buscando o meu resultado. Quem for começar a praticar exercícios físicos não pode esquecer. O que você come tem grande influência na sua saúde e na boa forma. A alimentação, ela é primordial. Mas claro que sem um treino fica muito mais lento, fica muito mais difícil, porque o sedentarismo atrapalha, o metabolismo também. Então tendo um profissional também qualificado para te dar um treino adequado, a resposta é muito mais rápido. Porque se você fizer um tratamento e isso for lento, uma resposta lenta, a pessoa acaba desistindo. E essa desistência atrapalha tudo. Entendeu? Ele desiste e não volta mais. Então a importância do profissional mesmo, da academia, o educador físico, é dar esse suporte no nosso trabalho. A gente é o que come, mas a gente também precisa queimar aquilo que a gente ingere. É preciso ter cuidado com dietas da moda. Por isso que é necessário a busca por um profissional adequado. Só o nutricionista pode recomendar uma alimentação correta e específica para cada pessoa. A primeira mão, procurar o nutricionista para ele dar o direcionamento que a pessoa precisa, levando em consideração o seu biotipo, o seu metabolismo, o seu objetivo também, a sua condição financeira. A dieta vai ser adequada para aquele tipo de paciente, aquele indivíduo. Ninguém pode fazer uma dieta que vinha na revista, que vinha em qualquer outro lugar, em blog, em site. Tem que procurar um profissional capacitado, que tenha vivência no meio, para justamente dar diretrizes para a pessoa seguir aquela dieta e ter um resultado satisfatório, não só com a estética, mas também levando em consideração a saúde, que é o mais importante. Não dá para voltar no tempo e comer menos besteira. Mas a boa notícia é que toda situação pode ser revertida. Primeiramente, a gente tem que avaliar que foi ingerido uma grande quantidade de açúcar, de gordura, de alimentos processados. Então, tem que haver uma desintoxicação, primeiramente, desse organismo, para poder voltar para a dieta ou realmente iniciar uma dieta. Então, cortar realmente o açúcar da dieta, aquele açúcar proveniente de alimentos industrializados, refrigerantes, esse açúcar branco, refinado, de mesa, que nós chamamos. Também, moderar o consumo de gorduras saturadas, optar pelas gorduras polimonoinsaturadas, que são chamadas as gorduras benéficas, as gorduras boas, provenientes do abacate, do azeite de oliva extra virgem, do amendoim, da nossa castanha do Pará. E também, consumir carboidratos de baixo índice glicêmico, que esses carboidratos vão ajudar no controle do peso. Quais seriam? Batata doce, alimentos integrais no geral, entendeu? Algumas frutas, como maçã, morango, pera, que vão estar ajudando também. Mas o principal, realmente, é voltar para a dieta. Para aquela pessoa que já segue uma dieta, que já faz, que deu essa deslizada no final do ano, mas, realmente, voltando para a dieta, isso aí consegue ser contornado em alguns dias ou algumas semanas. Agora, é preciso manter o foco, tanto na alimentação, quanto nos exercícios. Porque nenhum começo é fácil. Até porque o corpo não está acostumado. Então, são micro-lesões, tá? Que acabam acontecendo de acordo com o exercício. Geralmente, a dor, o aluno vai sentir com 24 a 42 horas no dia. Pode, no outro dia, ele não está sentindo nada. Varia muito de pessoa para pessoa. Se não gosta da musculação, conhecer as outras aulas. A academia, ela sempre oferece outros tipos de aula. Ginástica, como jump, pilates solo, dança. Então, é bom o aluno estar praticando, procurando conhecer, para procurar um estímulo melhor. E daí, ele tentar vir para a musculação, realmente, né? A musculação, ela é benéfica em relação ao fortalecimento do corpo, certo? Então, ela é sempre bom estar aliada por conta disso. Fazer o exercício físico, a musculação e também praticar a ginástica, que ela vai ajudar no emagrecimento. Quando a pessoa começa a ver os resultados no corpo, começa a ver que mudou o estilo de vida, resultados estéticos, a melhora do humor, a melhora do dia a dia na disposição, ela, com certeza, vai querer dar continuidade na dieta. Mas, vai depender muito também do indivíduo. E agora, vamos falar de imposto de renda. A Receita Federal começou a receber, a partir das 8 horas de hoje, as declarações do Imposto de Renda 2018, ano base 2017. O programa gerador já pode ser baixado no site da Receita. Se preferir, o contribuinte pode prestar contas por meio de aplicativos em tablets e smartphones. A expectativa da Receita é de receber cerca de R$ 29 milhões a mais do que o registrado no ano passado. O contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo, fica sujeito ao pagamento de multa de, no mínimo, R$ 165,74. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido. As empresas tiveram até ontem para entregar a seus funcionários os comprovantes de rendimentos do ano passado. Documento necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2018. A recomendação da Receita Federal é que os contribuintes tenham cuidado ao fazer a declaração. Outra orientação é reunir primeiro os documentos necessários para depois preencher a declaração. O prazo para entrega termina em 30 de abril. O IBAMA multou em R$ 20 milhões a mineradora Hidroalo Norte e embargou ontem o depósito de rejeitos sólidos e a tubulação de drenagens de efluentes da empresa Embarcarena, no Nordeste do Pará. Priscila Pineiro tem mais informações. Marcos, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará proibiu o funcionamento das bacias da mineradora, determinou redução de 50% da produção diária da empresa e estipulou multa de R$ 1 milhão por dia caso a Hidroalo Norte desrespeite a decisão da Justiça. Além disso, a mineradora recebeu duas multas. Uma de R$ 10 milhões por realizar atividades potencialmente poluidoras sem licença ambiental e outra de R$ 10 milhões por operar tubulações de drenagem também sem licença. A Hidroalo Norte informou que analisa a decisão da Justiça e do Ibama e que em breve dará um posicionamento. Priscila Pineiro para o Nazaré Notícias. Na BR-230, no trecho entre o loteamento Buriti e a cidade de Altamira, quem precisa passar por ali enfrenta uma série de problemas. A reportagem é da equipe da TV Nazaré em Altamira. Durante o dia, os problemas que os motoristas que circulam por esse trecho da rodovia dizem enfrentar é a falta de sinalização e os buracos. Por causa da falta de sinalização, nem placas e nem a sinalização horizontal, os motoristas ultrapassam a preferencial com facilidade, o que tem causado acidentes. Agora, o problema é durante a noite. Desse trecho aqui onde nós estamos até a entrada do loteamento Buriti são aproximadamente 3 quilômetros de estrada. E detalhe, não há iluminação nesse trecho. Quem precisa circular por aqui, precisa enfrentar uma escuridão intensa. O vídeo feito com a câmera de um celular mostra a situação enfrentada pelos motoristas durante a noite. Assim que o carro deixa a Avenida Lacer de Nunes e se encaminha em direção à BR-230, ainda há alguns poucos postes de iluminação pública. Mas passado esse trecho, só o farol do carro orienta os motoristas. Agora vamos ligar o farol. Aí, volta a enxergar a pista. É essa a situação de quem vai para o Buriti, todo dia. A partir deste trecho que interliga a BR-230 e a via de acesso ao residencial Laranjeiras e o loteamento Buriti, não há mais iluminação. Vejam o que acontece quando o farol do carro é desligado. A desorientação do motorista é geral. Ao religar o farol, a via aparece. Mas nem todos podem contar com esse artifício. Apenas os veículos motorizados, bicicletas e pedestres circulam na mais completa escuridão e podem ser atropelados a qualquer momento. E isso sem falar dos animais, que ficam às margens da pista, como este cachorro. Olha o cachorro aí na pista. Está vendo o perigo? Se você não tem um farol alto, não enxerga o cachorro. O cachorro passa na frente, lá vai um acidente. A situação se repete até a entrada do cemitério, quando o motorista pode contar com os postes de iluminação do local e do loteamento Buriti. A luz lá no final é o bairro, mas até lá tem quase dois quilômetros de pista completamente no escuro. Cansados de esperar por uma solução, os motoristas reclamam e criticam a falta de infraestrutura no local. E qual o principal problema aqui na rodovia? Sinalização. É muito ruim, principalmente à noite, né? Com certeza, não tem nenhuma sinalização, principalmente à noite. E aí, para quem precisa passar por aqui, como é que faz? Não vai na sorte, né? Espera o farol, é. Animais na beira de pista. Há três anos agora que estão fazendo a limpeza, né? Antes disso, era placa encoberta, sinalização vertical nenhuma, horizontal, tudo apagado, lombada apagada, sinalização nenhuma. E aí, de noite, sem posto? Quem não conhece a estrada sofre, né? O medo, dizem os motoristas, é constante. A dificuldade aqui é grande, porque é muito perigoso. Já aconteceu vários acidentes aqui, entendeu? Ultrapassagem, tudo. Um dia desse morreu um rapaz, meio que a traseira do carro dele bateu no ônibus. Até uns três meses atrás. Ainda soma com isso buraco e foto de iluminação à noite? Isso. Muito escuro aqui, muito escuro e muito perigoso. Quem só vem para cá que é obrigado mesmo? É obrigado mesmo. Até dezembro de 2017, esse trecho aqui da rodovia Sentido Brasil Novo Altamira pertencia à União. E quem fiscalizava era a Polícia Rodoviária Federal e o DENIT. Mas a partir de dezembro de 2017, eles anunciaram que esse trecho agora pertence ao município. E desde então, não se encontra mais policiais rodoviários federais fazendo fiscalização. E o DENIT não cuida mais de operações tapa-buraco, por exemplo, ou da limpeza do acostamento da rodovia. O impasse sobre quem é o responsável pelo trecho prejudica apenas o cidadão, que não sabe a quem recorrer em caso de denúncias ou reclamações. A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de regulamentação de aplicativos de transportes como o Uber, permitindo que as prefeituras regulamentem esses aplicativos, mas derrubando definitivamente outras exigências que os assemelhavam aos táxis. Agora o projeto vai à sanção presidencial. Ano passado, os senadores haviam retirado do texto aprovado inicialmente pelos deputados quatro pontos. A obrigação do uso da placa vermelha, exigência de que os motoristas fossem proprietários dos carros, possibilidade de regulamentação pelas prefeituras e restrição de atuação apenas no município em que o veículo está registrado. Por terem sido feitas modificações no projeto, ele retornou à sua casa de origem para análise das mudanças. A única emenda derrubada foi a primeira que retirava o poder de regulamentação dos municípios. Pelo aprovado no Senado, as prefeituras e o Distrito Federal não podem mais regulamentar os aplicativos, mas apenas realizar a fiscalização. Assim, as regulamentações feitas por algumas cidades, como São Paulo e Brasília, perderiam, no caso, a validade. As outras medidas foram definitivamente retiradas do texto final. Assim, caberá a cada município deliberar sobre a exigência de autorização ou definir se haverá, por exemplo, limite de motorista para o aplicativo. Um dos pontos retirados do texto exigia autorização prévia para que os motoristas circulassem. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é o 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Emopa incentiva a doação de sangue. Na capital paraense, o E-Social. A televisão brasileira será exclusivamente digital até 2023. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre doação de sangue. O Hemocentro do Pará vem sentindo os impactos da falta de doação no período chuvoso na região. Mesmo com as inúmeras campanhas, a quantidade de doadores de sangue ainda é menor que o esperado. O início do ano na região amazônica é marcado pela grande quantidade de chuvas. Nesse período, o Hemocentro do Pará enfrenta dificuldades em conseguir doadores de sangue. Alguns períodos, como o período do inverno amazônico que nós estamos passando, ele nos traz algumas complicações no sentido de que esse candidato esteja realmente apto a fazer essa doação. Então, com a chuva, vem as doenças que são totalmente oportunistas da época. As pessoas estão, de fato, muito gripadas e chove, fica difícil o acesso, o trânsito fica bastante complicado. Então, esses fatores contribuem decisivamente para que nós tenhamos uma baixa no nosso estoque de sangue. As fortes chuvas do inverno amazônico, a situação das ruas alagadas na capital e o trânsito fazem o Hemolpa ficar assim, praticamente vazio. Com o intuito de aumentar o número de doadores, algumas campanhas são criadas. Nesse mês de março, destino uma programação que esse ano irá acontecer no dia 9 e 10, com estímulo à doação feminina. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, essa programação vai estar no sentido de chamar a atenção para aquelas mulheres que ainda não tiveram essa oportunidade da doação, mas, fundamentalmente, de agradecer a mulher que tanto contribui no decorrer do ano. Elas representam uma média de 32%, então, nós mulheres podemos dar a nossa parcela de contribuição. Ramon foi até o Hemocentro fazer sua parte, doou sangue. Eu já sou doador há alguns anos, o pessoal da família, os amigos, sempre sabem, quando precisam, contam comigo. Sou doador de sangue e medula. Ainda não doem medula, que é muito difícil achar uma pessoa compatível. Mas sempre que precisarem, eu estou aqui. As doenças virais decorrentes do período chuvoso também dificultam a doação. Historicamente, janeiro e fevereiro são meses bem difíceis. Por quê? Porque o período do carnaval é um período que a gente tem uma redução de até 50% no número de doadores. Janeiro ainda, pelo período de férias. E quando acaba isso, começam as chuvas. Então, se a gente não contar realmente com essa sensibilidade da população para esse gesto, fica um pouco complicado realmente o Hemocentro para poder dar esse atendimento adequado dentro desse contexto da saúde. Qualquer pessoa em bom estado de saúde pode ser um doador de sangue e ajudar a salvar vidas. Primeiro, a gente pede que tenha solidariedade no coração, tenha essa boa vontade de fato. Precisa trazer seu documento de identidade, deve vir alimentado. A partir de 16 a 69 anos, quem for de menor deve trazer os pais para assinar a autorização. A primeira doação você só pode fazer até 60 anos. E chegar ao Hemopa realmente desprovido de qualquer tipo de interesse em relação à questão da doação. É um ato de fé, primeiramente, que você acredita no ser humano. E também de poder compartilhar uma coisa que está no nosso organismo e que vai ajudar outras pessoas. O projeto Portas Abertas do Teatro da Paz estendeu o prazo para visitação guiada no local. A programação faz parte das comemorações dos 140 anos da Casa de Espetáculo. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos interessados podem visitar o Teatro da Paz até o dia 11 de março. O atendimento é de terça a sexta-feira, no horário de 9 até às 17 horas. E aos sábados, de 9 ao meio-dia. E no domingo, no horário de 9 até às 11 horas da manhã. No dia 3, não haverá visitação guiada, pois estará sendo realizado o projeto 12 horas de teatro. Lembrando que essas duas programações são totalmente gratuitas ao público. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E vamos falar de biometria. Aqui no Pará, cerca de 360 mil eleitores ainda não realizaram o recadastramento biométrico necessário para votar nas eleições de 2018, quando será imprecedível a identificação por impressão digital para escolher presidente, governador, senador, deputados federais e estaduais. Faltando apenas um mês para o fim do prazo, os eleitores que desejarem realizar o recadastramento podem se dirigir para a Universidade Federal do Pará, sem a necessidade de agendamento para o atendimento. O eleitor precisa apresentar carteira de identidade, carteira de trabalho ou habilitação, comprovante de residência atual e título de eleitor. Na UFPA, o posto fica no bloco M do Campus Básico, próximo ao portão principal, na Avenida Bernardo Saião. Esta semana foi lançado na capital paraense o E-Social, que é um sistema que amplia a capacidade de fiscalização do Estado por meio de informações únicas, melhorando a formulação de políticas públicas do país. O evento de lançamento do E-Social em Belém foi realizado no auditório do Conselho Regional de Contabilidade, o CRC Pará, e contou com a participação de diversas entidades. O E-Social é um projeto do governo federal e tem como meta a consolidação das obrigações acessórias na área trabalhista e um único sistema. O E-Social é um novo sistema de informações implantado pelo governo federal, no qual participam a Receita Federal, o INSS, o Ministério do Trabalho e a Caixa Econômica. É um sistema que vai permitir que as empresas simplifiquem as suas informações, mandando para um ambiente essas informações únicas, onde todos esses entes que eu acabei de citar, eles irão agora poder coletar essas informações de uma forma mais correta e consistente. O E-Social tem por objetivo coletar informações trabalhistas, previdenciais e tributárias em um único local, um ambiente virtual e nacional, garantindo de forma efetiva o direito do trabalhador. O portal já existe, qualquer empresa ou qualquer empregador, seja de grande, pequeno ou médio porte, já tem acesso ao portal. A implantação está acontecendo através de fases. Agora, no dia 8 de janeiro, foram implantados o acesso para as empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões. O E-Social irá unificar informações referentes aos trabalhadores das empresas. É um momento ímpar que envolve a Receita Federal, o Ministério do Trabalho, o INSS, a Caixa Econômica, o SEBRAE e o CRC. E esse momento, ele vai trazer para o profissional da contabilidade uma informação integrada. Então, ao invés do contador ter que prestar informação para vários órgãos, de diversas formas, às vezes as informações até repetitivas, a ideia é que ele passe essa informação para um banco único e que, a partir daí, cada órgão retire de lá as suas principais informações, os seus principais dados. De forma resumida, podemos dizer que o E-Social será uma folha de pagamento digital. Essa utilização do papel, o ideal é que a gente reduza. A partir do momento em que você vai diminuir esse volume impresso, você vai estar reforçando a questão da sustentabilidade. E o profissional da contabilidade, ele atua em diversas áreas. Dentre elas, a contabilidade ambiental, que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento econômico, paralelo ao desenvolvimento sustentável, para que a gente garanta geração de novos recursos e de novas rendas, mas que a gente proteja esse meio ambiente. Então, você vai tirar de circulação um número muito grande de papel. As empresas terão algumas mudanças e devem se adequar ao novo sistema. Muda que nós vamos ter hoje um único ambiente com informações qualificadas, consistentes e corretas. Porque os sistemas que existem hoje, tanto disponibilizados no Ministério do Trabalho, na Receita, na própria Previdência e na Caixa, são sistemas hoje, são diversos e também muito vulneráveis a erro. O E-Social busca exatamente um ambiente onde tenha uma informação de uma relação trabalhista mais correta. Com a implantação do E-Social, nós vamos reduzir significativamente algumas obrigações acessórias que o profissional da contabilidade tem. Hoje, nós temos em cerca de 15 obrigações acessórias que serão unificadas pelo E-Social. Isso vai garantir a maior agilidade das informações, uma diminuição de trabalho para o contador e para os órgãos fiscalizadores poderem ter um único banco de dados dessas informações nos seus sistemas e garantir a maior segurança do trabalhador e das empresas de maneira geral. Foram detalhados os benefícios do E-Social relativo às empresas e trabalhadores. Há exemplos da redução de custos administrativos para as empresas e o melhor fluxo referentes ao direito dos trabalhadores. Bom, a partir de julho desse ano, as micro e pequenas empresas vão estar inseridas nesse sistema e têm a obrigatoriedade de cumprir com os compromissos que o sistema apresenta. Tem uma visão de simplificação, o sistema, mas o SEBRAE vai repassar bastante informações, vai capacitar esses empresários para que eles saibam do que se trata e que consigam cumprir com essas obrigações. Para as demais companhias privadas do país, a utilização do E-Social será obrigatória a partir de julho deste ano. Em 2019, será a vez dos órgãos públicos adotarem o programa. O fazeamento é exatamente para isso, para que as empresas, existe um cronograma hoje e as empresas gradativamente vão se inserindo, porque senão vão ficar margem, não vão poder fazer seus recolhimentos, nem vão poder fechar suas folhas de pagamento se não estiverem inseridas no E-Social. O volume de imóveis vendidos no país cresceu 9,4% no ano passado na comparação com 2016, segundo o levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção e do Senai Nacional. Foram vendidas 94.221 unidades em 2017, contra 86.140 unidades de 2016. Na comparação por regiões brasileiras, a região nordeste teve melhor desempenho, com alta de 26% nas unidades vendidas. Em seguida está o centro-oeste com 22,7% de elevação e o sudeste com 7% de alta. O norte apresentou queda de 30,9% de imóveis comercializados e redução de 4,5% no sul. A expectativa para o fechamento no ano de 2018 é de alta de 10%, tanto em lançamentos de imóveis quanto em vendas. O período de enfraquecimento da economia afetou especialmente a venda de imóveis prontos. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Barra do Corda, no Maranhão, a previsão para a sexta-feira é de céu encoberto e chuvisco durante quase todo o dia. A mínima prevista é de 24 e a máxima de 29 graus. Já em Rio Branco, capital do Acre, a sexta-feira será de tempo encoberto, sem previsão de chuva durante o dia. À noite, a meteorologia prevê chuvisco. A mínima prevista é de 25 e a máxima de 29 graus. E em breves, no Marajó, a previsão também será de céu encoberto. Durante a tarde, estão previstas muitas nuvens e chuvisco. A mínima prevista é de 23 e a máxima de 32 graus. A Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Universidade Federal do Pará iniciará na segunda semana do mês de março atendimento voltado especialmente às mulheres que realizaram a mastectomia. Priscila Pinheiro tem mais informações. Marcos, o agendamento das consultas pode ser feito de 8 horas da manhã até o meio-dia e das 13 até as 17 horas pelo telefone 32018892. Outros atendimentos referentes à reabilitação podem ser solicitados no mesmo horário e pelo e-mail fisiotosaude.ufpa.gmail.com. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. Na última reportagem do Nazaré Notícias de hoje, vamos falar sobre a televisão brasileira, que será exclusivamente digital até 2023. Em 2018, mais de 1.300 cidades devem desligar o sinal analógico, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação. Para ocorrer o desligamento, o sinal digital deve atingir ao menos 93% dos domicílios. Já começou a contagem regressiva para o desligamento da TV analógica no Pará. Até dia 30 de maio, 12 municípios paraenses começarão a fornecer somente o sinal digital. Vamos fazer um processo de desligamento do sinal analógico da TV brasileira e vamos transformar a essa TV em TV digital e, o melhor de tudo, gratuitamente. Nesse caso específico, aqui em Belém, em mais 11 cidades, deveremos desligar o sinal analógico no próximo dia 30 de maio. Sendo que, para isso, as pessoas precisam se preparar para receber só o sinal digital. E o que isso implica na prática? Na prática, as pessoas vão ter uma imagem e som de cinema em casa, de forma gratuita, o que antes só era dado para as pessoas que podiam pagar. A rede Nazaré de televisão já opera com sinal digital desde 2011. A digitalização permite maior qualidade de som e imagem ao telespectador. Desde 2011, nós já estamos com transmissão digital em Belém. E nós vamos fazer uma transição. Transmitimos o sinal digital, mais ainda em SD, que é 4x3. E, agora, há dois anos atrás, nós comprávamos equipamentos, já câmera, tudo para transmitir tudo 100% de HD. 100% digital, já em Full HD. Quem tem TV digital, não quer assistir TV analógica mais. Porque não tem chuvisco, não tem repetições de imagens, que a gente chama de fantasma, que é a imagem repetida, um monte de sombra. O áudio é um áudio de qualidade, não tem encheado. E a vantagem é essa, é o sinal 100% de qualidade, né? Você não tem interferência. O sinal que sai da geradora chega na televisão, sem interferência. Os televisores mais novos já recebem o sinal digital. Mas, se o aparelho de TV for antigo, será necessário instalar um conversor e antena UHF externa. Por exemplo, eu não quero jogar minha televisão velha. Eu gosto dela, tá, é de estimação, mas eu não quero jogar fora. Pode usar, deixa e coloca um conversor digital. O conversor digital é um equipamento pequeno, discreto, que vai substituir o seletor de canais da televisão, né? O controle remoto da televisão vai passar para esse conversor, para trocar canal, né? Aumentar volume, vai ser tudo por ele. Para que mais pessoas tenham acesso ao sinal e não deixem de acompanhar a programação da TV aberta, O programa Seja Digital distribui kits a famílias de baixa renda. O kit vem exatamente com o conversor, que é a parte mais cara. Temos aí a antena UHF, que é a única capaz de captar o sinal da imagem da TV digital. Controle remoto, um cabo de 8 metros para fazer essa conexão, um cabo coaxial, com pilhas e controle remoto. Neste primeiro momento, serão entregues 345 mil kits. Tem direito ao kit todos os beneficiários dos programas sociais do governo federal e que residam nos seguintes municípios. Belém, Ananideua, Colares, Bujaru, Marituba, Barca Arena, Benevides, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do Pará, Santo Antônio do Tauá, Cachoeira do Arari e Ponta de Pedras. Então, vamos fazer uma distribuição de kits conversores para as pessoas que são beneficiárias dos programas sociais do governo federal. Quem tem algum tipo de benefício, que pode ser o Bolsa Família, que é o maior e mais conhecido, mas temos outros também. O benefício de prestação continuada é um deles, a tarifa social da Celpa é outro, o ProUni, Minha Casa Minha Vida, são mais de 20 programas do governo federal. O importante é que se a pessoa estar dentro do Cadastro Único, ela tem um número de identificação social, conhecido como NINS, a pessoa já pode entrar em contato com a Seja Digital num telefone 147, que funciona 24 horas, de domingo a domingo, ou entrar pelo site da Seja Digital, seja digital.com.br. Faz um agendamento, isso é muito importante. Não vamos distribuir para quem não fez o agendamento. Então, as pessoas realizam o agendamento, escolhe o dia, o horário e o local que vai ser dito por essas duas vias de comunicação, e a pessoa já pode retirar o seu kit e fazer a instalação imediatamente. fizer a instalação completa, ela pode gerar um código de cinco dígitos, porque cada conversor desse, ele é personalizado. Gera o código, a pessoa informa para a Seja Digital, seja pelo site, seja pelo 147, diz, olha, acabei de fazer a instalação, toma meu número, e a partir daquele momento, ela pode ganhar esses dois mil reais para gastar com o que quiser. O sorteio vai acontecer a cada 15 dias até o dia 29 de maio. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, número é 988023444, aí você informa o seu nome e a sua cidade. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém, faça parte da Família Nazaré, ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui, nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho